Eu não acredito, meu Deus, obrigada Senhor, Senhor, muito obrigada, não está chovendo, oh meu Deus, oh Senhor, viu, eu falei, eu levei ela para Valadares e eu falei, aí vocês mandam ela de volta para a gente, por favor, que benção Senhor, gente, quatro meses sem chuva, isso é muita benção agora, oh meu Deus, que maravilha, muito obrigada Senhor. Eu nem tinha olhado lá fora, gente, porque eu levantei assim, ó, correndo para fazer um negocinho aqui para a Mikael levar para a escola, então, estou aqui concentrada na cozinha. Tchau. 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 agora, gente. Mas vai cair pra oito. A temperatura tá caindo, tá chuviscando, sabe? Então tá bem friozinho. Aí eu não fui com essa blusa aqui não, sabe? Eu peguei uma outra blusa ali mais levinha e fui. Não fui com isso aqui. Arrependi, fui com o sapato mais aberto, sabe? Tipo assim, mostrando o peito do pé, gente. Que arrependimento. Até chamei o coração pra vir embora mais cedo. E eu falei, né? Pra te colocar um tênis, né? O coração ainda falou, você vai trocar de sapato. Não, eu pensei que não tava tão frio, sabe? Agora vim, coloquei um sapato mais alto, fechado. mudei de roupa, vesti essa jaqueta aqui, sabe? Porque tá bem friozinho e tá falando que vai cair mais. Então nós estamos saindo pra... Na verdade, gente, olha só que tudo. Eu ganhei um tamarindo aí, sabe? Ontem a Erika a Erika é seguidora aqui do canal. Na verdade, ela falou assim, não, eu sou a fundadora do fã clube da família Coração. Mas ela é top, gente. Aí eu conversei com ela ontem. É a que mandou uma boneca, a última boneca pra Micaela foi a Erika. Mas ela já esteve lá em casa com a mãe dela e aí ela foi lá e levou umas plantas também pra gente. Muito, muito carinhosa, né? Sempre lembra aí da gente. Muito obrigada, Erika, sua mãe também. Então nós estamos indo lá pegar. Ela falou assim, eu posso passar aí e deixar na sua casa. Eu falei, amanhã eu tenho que sair pra resolver umas coisas, né? Então eu passo e pego aí. Aí nós fomos na escola da Micaela, voltei pra deixar a Micaela e agasalhar melhor, sabe? E aí nós vamos lá passar lá e pegar então o tamarindo. Gente, lá na minha mãe tinha, né? Mostrei pra vocês lá o pé com a produção até boa e a minha mãe vai colher. Tava difícil. Eu queria ter pegado um pouquinho assim pra trazer pro coração, mas tava mais no alto. E aí ela pegou e falou, Nubia, eu vi você falando lá e aí você não trouxe a sua mãe? O meu pai trouxe do sítio. Você quer um pouco? Falei demais da conta aí? Então tô passando lá. Vou passar lá daqui a pouquinho. Mas deixa eu mostrar pra vocês que benção. Olha a benção. Que beleza. Aquela garoinha bem fininha, gente, mas já ajuda demais, já apagou a poeira. Já, você tá boa. Pras plantas, então? É, deu de madrugada, deu uma chuscada, né? Melhor, né? É, deu uma chuvinha. Aí agora tá só assim, só garoando, mas vai dar mais uma baixadinha na temperatura. Mas se eu não me engano é só hoje e amanhã também. Ah, mas já tá bom. Já apagou a poeira aí e as plantinhas agradecem. Tudo bem? Orquídea pipoca, gente. Quem conhece? Olha. Eu não conhecia. Que linda. A folhagem, olha. Diferentes. 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 Amém. Olha a escolha! Olha a escolha! Vou levar uma orquídea, gente, para elas. Vamos lá, então. Vamos lá pegar o nosso tamale. Que gatona! Cadê o café? Cadê ele com o café? Tem café? Tem café no bule aí? Tem café no bule? Cadê o café? Que lindo! Tudo bem? Quanto tempo! Então, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bem? Prazer! Eu trouxe uma lembrancinha para vocês! Ai, meu lindo! Não sei se vocês gostam das plantas, mas acho que sim também! Graças a Deus! Imagina! Garralheirinha! Nesse frio eu morri! Nossa! Mas é um saco, não é uma sacola, não mãe? Acho que é uma sacola! Pode! Meu coração! Olha isso! No Brasil! Olha aqui! Gente! Olha aqui! Olha aqui! Pode ir! Direto um graudão! Olha! Aí, mãe! Eu não trouxe daí, mas eu ganhei aqui! Olha aqui, gente! Olha! A saculância! Isso aqui! Eu falei com a minha mãe... Pô, mim! Mas lá deu tamarim demais, olha! Sim! Eita! É gigante! Se encarrega de tamarim! Muito bom! Eu falei com a minha mãe assim... É tamarim! Você joga na boca sorrindo e termina chorando! Não acorda, não! Eu te converso que eu não... Aqui, minha mãe! Encheu de água! Faz o teste! Aqui! Pra descascar ele... Vamos ver se ela... Faz o teste aí! Esse passo! Eu acho que apertou essa parte, ó! É porque gruda na... Na árvore mesmo! Hum! Se a gente não conseguir descascar... A gente pode colocar ele na árvore! Pode! Pode! Depois eu solto! E aí você vai separar! Eu tô... Eu tô pegando a dica com ela, gente! Porque... Eu vim conhecer tamarim tem pouco tempo! Nossa! Ela não conhecia! Então... É! Muito saudável, né? É! Muito saudável! Porque na... Na época que eu morava lá com a minha mãe... Não tinha! É! Ela passou também tá... Tá no novo tempo! Segunda produção que começou agora... E ela tá toda feliz! Então... É! Eu tô aprendendo com ela, entendeu? Mas essa aqui... Esse azedo, gente... Zói aqui! Aperta, tudo! Mas é bom! Espere a merda agora! Aperta! Ah! Ah! Eu gosto! Esse negócio que é azedo é... Azedo amargo! Ah! Gosto! É! 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 Dá um pedacinho! A casquinha de baixo tá grudada, mas... Não! Mas esse aqui nós tiramos! O que você pode ver... Aqui eu tô reformando meu jardim... Porque era gramado... A grama já tava velha... Aí agora a gente tá... Tirou a grama essa semana... O meu varejei... Tirou... E a gente fará um problema aqui... É! O que vai é de manacá... É! Bom, eu vou... Então, menina... Olha aí! Esse aqui? Esse aqui? É! É! O coração ela tá explorando a casa! Gente! Vamos explorar com a professora Nicaela! Nicaela chega e fala assim... Mamãe, deixa eu explorar! É! Ela tem umas suculetas aqui... Umas coisas lindas! É! É! Nossa! Tá cheio de planta aqui! Ah não! Não! Olha lá! Já quebrou! Vou não! Daqui dá pra ver! Ai! Essa aqui ó... É a checa da flor! Tá vendo? Filma lá que você... A checa da flor! Se não vou... Isso aí é a florzinha dela? Esse cacho aqui? Essa aqui ó! Essa aqui! Essa aqui é a outra espécie! Ah! Aqui gente! É cheio de flor! Mãe! Olha aqui o espetáculo que virou esse vaso dela! Gente! Agora tá feia! Porque ela tá velha! Mas ela fica maravilhosa! Não sabia que ela existia assim... Crescia tanto! Cresce! Essa aqui é uma flor que dá uma flor azul... Que eu não sei qual que é! É uma trepadeira! Mas é muito boa! Essa flor é linda! Isso aí não é a... Não é a tumberja não? Eu não sei como é que chama! Ela vem chique! Tô vendo ali umas coisas... Aham! Isso de flor! Sei não gente! Não sei não! Eu só sei que eu ouvi falar que a tumberja dá um trabalho! Naná! Você tem que estar se empodando! Olha aqui! Olha aqui! Aquela ali também é uma espécie super linda! Eu tenho que recontar ela! Ai gente! Olha lá! Olha lá as outras lá! Olha lá! Coisa mais linda! Olha o cacto! Mas essa aqui fica desse jeito! Olha aqui! Ela vai caindo! Cresce muito né? Ai! Ela tem muito aqui! Olha lá! Olha lá! Ela fica... Gente! É linda! Vou cuidar bem da minha! Vou colocar no vaso grande pra ela ficar... Agora aquela ali ó! É uma salma que dá tipo orquídea! E ela dá um... Verdade! Linda! Inche de abelha, de... As florzinhas aqui! Ela dá um orquídea com cacho comprido assim! Cheio de florzinha! A gente pôr com uma bola! Nossa! Meu lá! Tadinha! É mesmo? É? E de uma vez! Olha o cactuzinha! A sementinha! Ela enche de semente! Estoura! Aí depois ela vai ser... E se você pôr com a semente era quem? Sim! Depois tem que ter mais vez! É! Eu fui visitar um cliente! Bem bonito! Meu marido pegou um... Ele é um arbusto que vai se pôr né? Aí meu marido tem um pau... Qual que é o nome dele? Guaco! Guaco! Mais uma planta pra gente aprender ó! É um antibiótico natural esse aqui ó! Se você ver o xarope! Aí gente vai fazer xarope ó! Maravilhoso! Maravilhoso! Meu pai então vai gostar! Meu pai gosta dessas plantas de fazer... Ele pega... É um galinho? Como é que é? Eu já tô querendo pedir um galinho pra gente! Já pode levar! Ele não é muito fácil de plantar! Vocês não chamam a Númer pra ir na casa! Vocês não querem levar tudo! Leva os trem tudo! É! É então! Gente! O que é que é que é isso? Aí isso aqui pega um galho mais velho! Assim ó! Tipo um galho mais velho! E planta ele! Vai cultivando ele aos pouquinhos! Mas ele é lento até! Eu vou cultivar algum pra vocês! É mesmo! Porque essas plantas gente! Que a gente pode usar aí pra... Que é medicinal né! É bom demais a gente ter! Tem que ter! Não! Eu sou ruim de conhecer os negócios gente! Eu conheço de nome mas não! Qual? Aquela... A erva cedreira! A erva cedreira! Essa aí! A original é essa aí! Ah! É essa aí! Essa aí que é a original! Ela é calmante que fala melissa! Aham! O negócio de melissa! Que tem pra calmar! É essa aí ó! E esse de cá é o Oroponobos! Oroponobos! Essa aí! Esse Oroponobos? É! Ele tá com oito! Eu cortei ele esses dias! Porque tá muito... Esse é o que tem espinho ou não? Esse é o que tem espinho! Ah tá! Quando é novinho não tem não! Mas depois que ele fica velho é da espinho! Ah tá! Então por isso tá com uns espinhos bem delicados ali! Exatamente! Minha tia tem um lá sem espinho! Eu queria o sem espinho! É! Só que aí parece que ele é mais lento! Minha tia falou que ele tá bem lentinho pra desenvolver! É gigante assim! É amoroso gente! Olha isso aí! Pode pegar no... Aqui! Pega coração! Aqui! Olha aqui gente! Olha o tamanho da bicha! Nossa! Essa é grande mesmo hein! Essa é gigante mesmo! Nossa! Deixa eu pegar uma! Vai fazer! Vai misturar com o modango né! Outras vultas fazer geleia! Isso! A geleia é maravilhosa! Nossa! Você vê quando carrega o pé no final do ano! Mas fica cheinho! Gente que espetáculo! Lá é outro pézinho né mãe! É! É! Você tem que aguentar carregar! Olha o tamanho! É! Nossa! É 10 reais! Olha lá! Não é que... Gente! Coração fez a feira! Temos queijo! Temos queijo! Temos alguém caipira! Caipirão! Tem até azul! Ô dona Silvia! É culpa da dona Silvia! E a Erika! Tem mamão! Esse é o carinho! Da Roça! E já estou de novo! Nesse clima gente! É porque a gente tem um carinho muito grande por ele gente! Nossa! Eu agradeço! É merecedor! Carinho pra família! Coração de todo coração! Deus abençoe vocês! Obrigado! Estamos combinando aqui um passeio no sítio! Tá gente! Isso aqui é lá do sítio deles! Essas maravilhas aqui tá! É ovos caipira orgânico! Totalmente! Olha só! Olha só! Eita! Muito obrigada viu! Obrigada Lu! Muito obrigada! Agradeço ao seu marido! Pode deixar! Fala com ele que amei! E que eu desejo muita produtividade nesse sítio! Pra gente aproveitar mais um bocadinho! Ai gente! Obrigada viu! Obrigada! Vambora! Porque a visita foi maravilhosa viu gente! E aí a gente combina também um dia! Vocês vão em casa! Vamos lá! A gente faz uma comida lá no fogão! Que elas foram uma vez né! Levaram as plantas! Vai dar sua porta no portão! E aí a gente chegou só pra levar! Uhum! Nós vamos sim! Tomar um café! Bater o pau! Com certeza! Vai ser muito bom! Obrigada! Depois do sítio a gente manda! Foi ela que mandou a boneca! Eu falei já né! A boneca pra mim! A boneca pra mim! A minha filha! Essa boneca aí! A minha filha é essa boneca! A minha filha é essa boneca! A minha filha é essa boneca! É isso! É a carinha dela! Eu fui ver mas não! Não parece! Não parece! Não parece demais! Obrigada gente! Imagina a gente que agradece! Obrigada pelo caso! Obrigada pelo caso! Obrigada pela pessoa! Muito obrigada! A gente tá muito feliz de ter de voltar a vir aqui com a gente! Essa panazinha! Essa maizinha! Essa panazinha! Essa panazinha! É então! Muito papo! Muita prosa boa! Tem café! Queijinho! 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 Até que fica pra lá! A gente até esqueceu do frio! Vamos aí então! Aqui no carro tá marcando! O coração tá caindo! Tô falando de você que tá errado! Tava marcando! 14! 13! 12! Agora 11! A temperatura! Mas esse trem tá errado! Tá zero grau! Gente! Ué! Nem pareceu morô na neve! Que isso! Não! Meu organismo já se adaptou! É brasileiríssimo! Não tem nada de ir! Gente! Ali fora tá congelando! Nem posso bobear ali fora não! Entendeu? Senão minha mão começa a congelar! Meu Deus! Pois eu já gosto! Que dia é esse? Vambora fazer um caldo! Um caldo de feijão! Vamos aqui rapidinho! As que fechem! Nós estamos chegando aqui na... No Garden Center! Na Floricultura aqui! Pra pegar uns negócios aqui! E... E ir embora rapidinho também! Que ainda é bora fechar, né? É! Mas a visita! Que visita! Oi gente! Que maravilha! É uma família bacana, né? As pessoas que a gente conhece! Recebeu a gente tão bem! Recebeu a gente tão bem! Nossa! É bom demais! A Érica e a Dona Cida! Maravilhosas! É... Foi um prazer visitar vocês! Tá bom? Foi um pouco corrido, né? Mas foi bom! Sentamos! Prozeamos um pouco! Tomamos um café! Cafézinho! Visitamos lá atrás o jardim e as plantas! Ela falou que vai fazer uma mudinha de guaco lá pra mim, gente! Bom, enfim! Obrigado pelo carinho, tá? Mais uma vez! Obrigado, Érica! Obrigado, Dona Cida! Dona Cida! Muito obrigado aí pela hospitalidade, né? Pelo carinho aí! De ter recebido nós aí na casa de vocês! Tá bom? Um abraço! E pelo sacante da Marisa! Eita nois! Tem uma feira lá! Tá preparado, ó? Vamos descascar as casas da Marisa o resto do dia! Vamos ali que o pessoal já vai fechar já! Será que vocês vão fechar mais cedo por causa do frio? Acho que não! Eles fecham duas horas, gente! São meio-dia agora! Olha! Pode chegar! Tem café! Tem suco! Olha! Tem café no bule aqui! Olha! Pão de quijo! Uai! O negócio aqui é bom assim no sábado! Vou vir mais vezes no sábado, minha gente! Eu nunca vim aqui assim não! Olha isso! Que beleza! Que coisa boa! Olha isso, minha gente! Olha isso! Olha! Que lindeza! Nós viemos hoje só pegar... É! Não vai ter jeito não! Mas ele coloca na sacola, ó! Vai sujar não! É! Gente! É a congeia! E aí ela tem essa... As... Acho que é dráctias que eu tava vendo o vídeo lá, a mulher falando! Tá vendo essa... Essa pétala aí meio rocheada, né? Rosa! Coisa mais linda! Eu encantei! Sabe? Não aguentei não! Falei, ah, me dá aqui! Vou levar! Coração tá aproveitando, gente! Que é o café especial Dia dos Pais! Olha! Tomando café! Feliz Dia dos Pais! Isso mesmo! Quando o vídeo sair já vai ter passado, né? O Dia dos Pais, mas... Também tem vasos, ó! Tem umas opções! Nós já vamos embora! Que nós só pegamos rapidinho ali! E nós já vamos! É R$10,00! É R$10,00! Olha o teu tamarindo! R$10,00! R$10,00! R$200,00! R$10,00! Tá pensando em que é um quilo? R$10,00! R$10,00! Só o ouro, hein? Gente, vocês acham que é só o saco de tamarindo? Vocês acham? Olha o mamão! O Croce não tava filmando na hora? Eu nem sei! Eu só sei que é um mamão muito lindo! Olha! Olha que mamão lindo, lindo, lindo! Nossa, eu amo demais da conta! Um coco também! Lá do sítio! E um queijinho! Nós tomamos um café, né? Comemos desse queijo! E ela falou, não! Vou levar! Vou colocar o restante pra você levar! Vou embalar pra você levar! E aí ela falou, agora vou pegar uns ovos caipira! Olha isso aqui, gente! Nossa! Olha, Cauã! Olha que beleza! Olha isso aqui, Cauã! Gente, tá muito frio! As crianças estão enroladas no cobertor! Gente, nós chegamos! Nós chegamos e ficamos quietinho ali dentro de casa! Mas já mudou! Ó! Coração saiu e voltou! E nós ficamos quietinho! Inclusive, ele tá enrolado na coberta com as crianças! Já dá outra perspectiva! Outro... sei lá! Outra... Outra vibe, né? No dia! Mas continua frio! E aí eu me lembrei que nós chegamos, entramos e as coisas continuam no carro, gente! E aí o solzinho agora bater no carro! Pensa! Cozinhando minhas plantas aqui, ué! Que doideira, gente! Não estava me lembrando, não! É que nós chegamos, aí estava fresquinho, tudo nublado! Na verdade, estava garoonda, né? E aí nós deixamos as plantas aqui pra tirar depois! Me lembrei agora e vim aqui correndo! Tirar daqui! Nós não vamos plantar hoje, né? Esperar amanhã, acho que a temperatura vai estar melhor! Tirei! E vou deixar aqui, por enquanto! Aqui são as duas aqui, escolha e do coração! Essas duas! Mas nós já tínhamos gostado bastante dela anteriormente! Acho que vai dar certo porque a gente quer! E aí essas duas aqui, eu coloquei aqui espremida aqui na chuva de prata, pra ela não tombar, porque se ventar ela vai cair! Eu acho até que depois eu vou vim com o barbante e vou amarrar ela ali! Porque elas estão ainda com o caule aqui fino, então elas ainda... E o pote delas, está vendo o saquinho? Não é tão pesado quanto o outro! Então eu não quero que elas tombem aí, com o risco de quebrar algum galinho, né? Nós só vamos mexer, acredito que amanhã mesmo nós vamos plantar! Tá frio, gente! Mas eu estou aproveitando a tardinha, adubando aqui as nossas plantinhas! Já fiz a volta ali, joguei nas roseiras! Estou terminando já! Essas aqui até que não está precisando tanto de adubo não, que elas estão assim... Não sei se é a qualidade da planta, né? Já joguei nessa! E nós vamos finalizar o dia com o que, amor? Com caldo? Acho que nós vamos buscar um caldo, gente! Porque não rolou mais nada aqui! A intenção era fazer umas coisas aqui, né? Nós íamos fazer uma comidinha aqui, mas como está muito, muito frio, gente... Não rolou, não! Deixamos, entendeu? Aí nós vamos ver se amanhã a gente, de repente, faz alguma coisa, né? Chama o D. Alvino, o seu Eliseu, todo mundo para ajudar a descascar o tamarindo, né, amor? Vamos ter que juntar a galera! Seguritações! Desse jeito, né? A gente chama para poder ajudar a gente no sacão ali de tamarindo! E aí depois a gente mostra para vocês aí, compartilha mais! Mas estamos aqui numa felicidade, né? Acho que vai rolar um suco, vai rolar uma geleia, né, amor? Graças a Érica e a Dona Cida! Eu não perguntei para a Érica o nome do pai dela, mas graças ao pai dela também, né? Que cuida do sítio do Pé do Tamarindo! Ai, delícia demais, gente! É isso! Estou aqui em Carangão e agora eu vou entrar e acabou! Não sai mais, não! Um beijo para vocês, tá? Obrigada! Espero que vocês estejam aí quentinhos, né? Aquecidos aí, né, amor? E fiquem bem! Até o próximo! Espero que vocês tenham aí uma excelente noite, ou dia, ou semana! Esse vídeo nem sei que dia que vai sair, mas enfim! Obrigada pela companhia de vocês sempre, tá bom? Até o próximo! Fui!